É que hoje eu tô safada Botinha envenenada, coloca pra acelerar Segura na cintura, aperta com pressão Frum, frum, vou descer no teu chão Na garupa, vem me deixar maluca Na garupa, vem me deixar maluca Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ele é um touro na cama É um touro na cozinha Esse boy só come Tudo que eu consigo Ele é um touro na cama É um touro na cozinha Esse boy só come Come Mando da caçada que ninguém fica parado Desceu na favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat Se o baile pega fogo Está enominando o mundo todo Oh! O funk chegou Oh! Favela estrela Oh! Oi! Se liguei deve estar um compadinho Tudo bem. Estou com outro compadinho Se liguei deve estar um compadinho Tudo bem, tô com outro cantatinho